E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal Tô muito feliz, primeiramente Por que que você tá feliz, DM? Acabei de ganhar nada mais, nada menos que 5 facas e 2 medusas Sim, rapaziada, eu ganhei 2 medusas aqui dentro do K-Drop O K-Drop é um dos melhores sites e melhor de tudo, cara, que eu gravei Então o que que eu decidi fazer? Decidi trazer mais um vídeo aqui pra vocês Comentando pra vocês qual que é a melhor caixa do C-Ed Pensar que a gente ganha mais uma medusa nesse vídeo? Tudo é possível, né rapaziada? Mas bom galera, estamos aqui no K-Drop Lembrando, se você for ou iniciante aqui no K-Drop Você pode clicar no link da descrição pra entrar dentro do site Já vai ter automaticamente, você vai ser redirecionado Depois que você logar com o seu Steam, é totalmente seguro, tá? É, o Probability Fair totalmente justo E o que que acontece, galera? Cupom, se você quiser logar por conta própria, K-Drop.com Pode logar com o seu Steam, verificar do jeito que você quiser verificar Mas o K-Drop, o K-Drop, né? 5 mil pessoas lá e não tem o que ficar falando, não O site é totalmente seguro Você clica em coletar, ganha 5% de bônus no seu depósito Vale a pena depositar, tá? Porque além do seu depósito, você ganha ouro e também bônus de fábrica Então você vai ganhar várias skins só no seu depósito E fora que também, eu vou estar fazendo um sorteio brevemente De uma faca pra usuários do cupom NXSGO, tá bom? Bom família, vamos lá então Eu vou mostrar pra vocês que o DNA não conseguiu profitar, tá rapaziada? Que foi a caixa mais braba da minha life É a Serpente, beleza rapaziada? 60 dólares essa caixa Cara, eu afirmo e confirmo que o K-Drop é um dos melhores sites pra estar depositando Justamente pelo motivo e pelo fato de que ele é um site, galera Que 100% das vezes paga quase o valor que você tá abrindo na caixa, entendeu? Então vamos lá, vamos abrir Primeira caixinha aberta Tá bom? Vamos ver se... Beleza, já começamos no Profit New Writing Factory New pelo jeito Ou o Field Tested, tá? Não deu Profit, mas veio boa Field Tested Eu achava que essa skin era mais cara, né rapaziada? Mas tudo bem Vamos tentar fazer um Profit do Profit aí Essa Lighting Strike eu já ganhei nessa caixa Ela é 500 dólares Vale muito a pena Ó, pegamos o AK Revenge Marine Tá pagando quase na média Não tá pagando, mas tá pagando quase na média, tá rapaziada? Então não tá tão ruim, tá? Olha a Medusa passando na minha tela Para! Beleza, ganhamos uma faca Fechou, hein rapaziada? Fechou, ganhamos uma faca Começamos de novo Olha a Medusa passando na minha tela de novo, cara A Medusa quer me comparecer na minha life de novo, cara Será? 105 Mentira! O que é isso? Eu não tô compreendendo, mano O que tá acontecendo aqui não, véi? Você tá doido, rapaziada? Tá, cara Telepress Telepress Factory New Star Trek paga bem? Tá Ele pagou bem Ok, vamos abrir mais uma Rapaziada, eu tô desacreditado, mano Sinceramente Mais uma Factory New Será que vem? Eu acho que é pedir demais Mas tomara que vem Vem, 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 vem Tá, minimal Não vem, tá bom Não vou reclamar, né, mano Vou reclamar Joguei uma faca Joguei uma skin que era pra valer pouco Valeu mais de 100 dólares Acabou com Bloodsport Essas aí pagam Todas essas três aí pagam Ok, pagou Vamos um pouquinho no upgrade, galera Pra mostrar pra vocês como é que é o upgrade do K-Drop O K-Drop é um upgrade O upgrade dele é muito fácil de você ganhar, quer ver? O Podo AX aqui brincando Foda-se É só pra perder, meu Mas isso aqui é pra perder Se ganhar é lucro, né, mano Se ganhar é lucro Ih, não é ganhou Poxa, mano Não é ganhou Nem queria ganhar Pegamos uma faca Eu queria perder aquele saldo ali Pra me mostrar pra vocês De uma forma que dá pra gente profitar mais Eu vou tentar 2x de novo nessa Porque eu já falei que era pra perder Então vamos tentar 2x nessa aqui de novo Só que agora eu vou pôr o Triângulo Mode Pro outro lado, tá, rapaziada? Vamos lá Vamos ver se vai dar bom Não deu bom, rapaziada Tudo bem Perdemos aqui Mas nós perdeu só 50 dólares, né E pelo risco que a gente cometeu A gente poderia ter pegado Umas skins muito cabulosas mesmo, né, galera? Vamos ver essa talonzinha aqui Se ela vem de cria pra nós Vamos Vamos dar-lhe Dar-lhe pra não tomar-lhe, né? Para, para, para Não tô Nossa, mano Perdemos de novo, véi Nós estamos Nós estamos errando muito nesse upgrade, véi Eu vou tentar um 10x agora, mano 10x é coisa demais, né, cara? Calma lá, véi Vamos pegar aqui 600 dólares Será que a gente consegue uma skin de 600? Eu tô arriscando Porque hoje o pai tá online, tá ligado? Hoje o pai tá online Mas tem 21% de chance Vou colocar o roll pra esse lado E vou colocar mais 117 dólares Se eu conseguir aqui 130, vai Vamos ver se vai dar bom pro DN Então vai Valendo Valendo Vai, vai, vai que é sua Vai que é sua, Tafarel Tá lá na caixa, rapaziada Tá lá na caixa O lucro aqui Não é nada mais nada menos De uns 300, 400 dólares Já Só de brincadeira aqui no upgrade Beleza, rapaziada? Fechou Mano, é o melhor site, tá? É o melhor site Se o senhor quer depositar Cupom DNXSGO Ou clica no link da descrição Fora que eu ganhei Se você não viu o vídeo ainda De eu ganhando as duas medusas, pai Vê lá Porque tá muito top, tá? Vamos lá Vamos abrir mais uma caixa aqui Pra nós ver qual que é a boa Isso aí, rapaziada Beleza Vamos abrir mais uma Pra ver de qual é que é A questão Tá parado Opa Mano, essa Véi Essa caixa tá pagando medusa, mano Essa caixa tá pagando medusa Olha aqui Fio de teste 156, cara Imagina se eu pego uma factura de dinheiro É 300 dólares, mano Não, o lucro aqui Deste vídeo de hoje Já superou Olha, mais uma faca, mano Mais uma faca, irmãozinho Mais uma faca, irmãozinho Mais uma Você tá doido, galera? Que vídeo insano, velho Mais uma faca? Será? Hyperbit Acho que paga Não, tudo bem Vamos no upgrade Só pra gente finalizar de vez mesmo Pra gente lucrar Já lucrou demais Não vou nem falar muito tanto Porque já lucrou demais Vou tentar um 10x aqui Vou tentar no erro mesmo Foda-se Não vou pagar nada Não vou fazer nada Vou tentar no Mísero 10x aqui Tentar um 10x de novo, tá? 10x de novo Tendo pegar essa luva de novo aqui E vou colocar, galera 138 Você pôr 138 129 Vai 129 E vou colocar o roll pra esse lado aqui Agora Acho que vai parar desse lado Tá? Boa Easy Easy for the easy, rapaziada Mano, eu não vou falar muito, velho Eu não vou, eu não quero falar muito, rapaziada Vamos lá, galera Eu vou tentar 2x nessa AK aqui Será que a gente consegue a baionetazinha? De leves? De cria? De cria? De cria? Quantas estrelas tem de saldo? Não, vou deixar aqui Eu vou tentar 2x normal Vai que paga? Paga, pai Pagou? Pagou, pai Pagou? Não tem erro não, mano Tem erro não, cara Duplicamos Já ganhamos já o triple Pegamos, mano Pegamos Olha o que que nós pegamos, rapaziada Nós pegamos uma Butterfly Knife Nós pegamos uma Driver Gloves E também pegamos uma M9 Baioneta No aramo por aqui Pegamos, nossa, pegamos Lucramos, nossa Lucramos aqui pelo menos Mais de 2 salários mínimos aí Garantido, fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não se esquece de avaliar Utilizar o cupom do DNX Se inscrever no KDROP Que é um dos melhores sites Cai-se totalmente de graça Todos os dias Battle Royale Giveaways, beleza? Então, se você tiver de bobeira e quiser Profitar Vem aqui no site que é Tchauเion departmental ads Tchau Tchau труд行 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.